Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, aqui no TV Guaratuba, novamente. E hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. Hoje eu tenho uma poesia escrita por Santa Teresa de Ávila, e eu só tenho em inglês, não tenho nem no original em espanhol, nem em português, mas eu vou traduzindo aos poucos, né? Então, a poesia começa bem simples. Cristo não tem corpo agora a não ser nosso. Não tem mãos, pés, nesta terra, a não ser nossos. Seus são os olhos pelos quais Ele olha com compaixão neste mundo. Seus são os pés com que Ele anda para fazer o bem. Suas são as mãos pelos quais Ele abençoa o mundo inteiro. Suas são as mãos, seus são os pés, suas são os olhos. Você é seu corpo. Cristo não tem corpo agora, nesta terra, a não ser o céu. Isso é muito profundo, gente. Cristo depende de nós para conseguir agir neste mundo agora. Nós que temos que fazer Cristo presente, através de nosso próprio corpo, nossa maneira de agir. Isto é ser cristão, ser católico. É ser Cristo para este mundo. E Santa Teresa colocou tão bem, né? Nós podemos pensar, quando eu uso minhas mãos para fazer um ato de caridade, Eu estou fazendo como se fosse Cristo. Profundo isso, né? Quando eu olho para alguém com compaixão, Eu estou olhando como Cristo olha. Eu estou sendo Cristo para essa pessoa. Nós falamos que a igreja é um sacramento de Jesus Cristo. O sacramento é um sinal eficaz, que dá poder, que tem resultado, da presença de Deus. E cada vez que eu ajo em nome de Jesus Cristo, eu faço parte deste sacramento. Eu faço Deus presente com minhas mãos, meus pés, meus olhos. Eu faço Jesus presente para os outros. Isto é parte da nossa vida cristã. De lembrar que se eu aceito ser cristão de verdade, Eu também aceito o privilégio de ser Jesus para as pessoas com quem eu encontro. Isto é parte da vitalidade, parte da graça de ser cristão. De levar Jesus para este mundo. Maria trouxe Jesus para este mundo quando ela engravidou e deu a luz para Jesus. Agora, somos nós. Nós que temos que trazer Jesus para este mundo. Este mundo que tanto precisa de aprender o que Jesus ensinou. E nós temos este privilégio. E é uma responsabilidade. Responsabilidade no sentido que, Tenho um desafio e eu posso responder. Eu posso fazer. Então, para nós, é uma oportunidade, não um peso. Para nós, quando estamos agindo, Podemos lembrar que Cristo deu para nós, através do batismo, Esse privilégio de fazer parte com Ele. Parte com Ele do Seu corpo, Sua presença. E nós temos esse privilégio. Então, gente, quando estamos andando neste mundo, vamos lembrar com alegria. Vamos lembrar com orgulho que nós somos sinais de Jesus para este mundo. Isso que é sacramento. Isso que é sacramento. É um sinal. É algo que podemos enxergar. Algo que podemos ver. E esse sacramento tem eficácia. Tem resultado. Nossa maneira de agir vai tocar neste mundo. Se nós lembrarmos que somos o corpo de Jesus. Que nós podemos fazer Jesus presente através de nossa maneira de agir. de ser. É um privilégio. É uma graça tão grande que Cristo nos dá. E nós somos o sinal de Deus, de Jesus, para este mundo. Isso que é sacramento. É uma coisa que acontece. É um fato eficaz que tem resultado. da presença de Deus. Isso que somos neste mundo. Sinais que tem a presença, o poder de Deus. E faz Deus presente. Santa Teresa falou tão bem. Cristo não tem mais corpo aqui na terra. Ele voltou para o Pai. Nós agora somos seu corpo. Então vamos lembrar isso. Vamos assumir essa missão. Principalmente em casa. Na casa onde que as crianças precisam de aprender a amar. Onde que as crianças precisam aprender a viver. Onde que as crianças precisam para ter uma ideia, um ideal na vida. Maria e José ensinaram para Jesus. Nossos pais e mães hoje em dia que têm crianças. Têm essa oportunidade. De seguir o caminho de Maria e José. Ensinar para seus filhos. Ser Cristo para seus filhos. É um privilégio muito grande. É um desafio muito grande. Por isso Jesus deixou para nós o Espírito Santo. Para que junto com o Espírito Santo. Com a força do Espírito Santo. Com o amor do Espírito Santo em nossas vidas. Podemos viver essa missão. De ser as mãos, os pés, os olhos de Jesus Cristo. Vamos encarar essa missão. Vamos aceitar. E cada vez que encontramos com alguém que está sofrendo. Lembre-se. Nós somos Cristo. E podemos fazer Cristo presente. Para essa pessoa que está sofrendo. Cada vez que encontramos alguém alegre. Vamos nos alegrar com essa pessoa. Como Jesus também alegrou-se. Quando os apóstolos voltaram da missão que Jesus deu para elas. E falaram que foram um sucesso. Jesus alegrou-se com elas. Vamos viver. Sempre lembrando. Que Cristo está conosco. Está parte de nós. E nós podemos ser. E devemos ser. Imagem de Jesus. Para este mundo. Obrigado por sua atenção gente. Até a próxima vez. Goodbye. Faça o seu plano de assistência familiar com o grupo Medianeira de Guaratuba. Estamos há mais de 35 anos atendendo todo o litoral. Temos um plano especial que atende a sua família. Atendimento funerário completo com cremação. E ainda associados tem descontos especiais nas compras ou locações de cadeiras de rodas, bengalas, andadores, muletas, cadeiras de banho, camas hospitalares e vários outros. Plano de assistência familiar é com a funerária Medianeira. Informações telefone 3472-1150. Música Legenda Adriana Zanotto